Fala pessoal, iniciando mais um Fala Tu Podcast, hoje a gente tem a honra de receber aqui o doutor Frederico Brown, eu chamei ele agora há pouco de Francisco, mil desculpas, obrigado pela participação, o senhor quer cirurgião cardiovascular, cirurgião geral aqui da Procap em Pernambuco, obrigado pela participação doutor Igualmente Vitor Doutor, explicando primeiro aqui, Procap é a Prontoclínica Cardiológica, explica pra gente o que é a Procap aqui de Pernambuco O Procap é o Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco, ele é atrelado à Universidade de Pernambuco Que é do Departamento de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco e é um hospital universitário, especializado em coração Então é o maior hospital de coração do norte e nordeste do país É um hospital que foi inaugurado em 2006 e que foi fruto de um esforço conjunto, mas capitaneado O doutor Enio Lustosa Cantarelli, depois que ele foi no México e conheceu o Instituto de Cardiologia lá E voltou e teve uma ideia de fazer um instituto semelhante a esse Instituto de Cardiologia Ou até mesmo o próprio Instituto do Coração em São Paulo, pra que ajudasse aqui essa população aqui mais carente e do SUS Que necessitava de apoio e assistência cardiológica E ele levou 35 anos pedindo ajuda a N Frente Políticas aqui Foi um trabalho de formiguinha, mas que foi um monstro e aí inaugurou o hospital E hoje nós estamos com o hospital aí em pleno funcionamento Que é um dos maiores hospitais públicos da especialidade do país Mas esse assunto coração, ele voltou à tona de uma maneira nacional por conta do problema do Faustão Que está com uma insuficiência cardíaca e vai precisar de um transplante, não é doutor? E aí quando você coloca uma pessoa como Faustão, um cara dos mais populares do Brasil E aí surgem aí um monte de assuntos dentro desse assunto transplante de coração Porque está envolvendo aí uma celebridade Mas o que todo mundo precisa saber é que existe o Sistema Único de Saúde Que é por meio do SUS que é feito o transplante pra qualquer pessoa Pra mim, pro senhor, pro Faustão que é multimilionário Se ele for querer fazer esse transplante aqui no Brasil, tem que ser por meio do SUS, não é doutor? A legislação brasileira acerca de transplantes, ela é gerenciada pelo SUS Então toda normativa de transplante e controle é através realmente do SUS Agora o custeio não necessariamente precisa ser o SUS, então o pagamento Então mesmo assim 90% dos transplantes ainda são pagos também pelo SUS Então o regimento, a lei, só pode ocorrer dentro das leis do âmbito do SUS Então o SUS centraliza isso pra ter um controle E o Sistema Nacional de Transplantes tem como componente o Ministério Público Federal O que torna as filas de transplante e o acompanhamento da seriedade do sistema de transplante Algo muito difícil de ter alguma alteração, alguma fraude Porque o Ministério Público é um componente do Sistema Nacional de Transplantes E o que todo mundo está dizendo? O Faustão vai furar a fila porque ele tem dinheiro Isso pode acontecer aqui no SUS? Ele vai ter prioridade? Então, veja bem, o que acontece? A gente tem a questão da regimentação oficial Existem os pacientes que não estão priorizados Aqueles que estão clinicamente muito melhores Esses pacientes podem esperar em casa Eles aguardam em casa normalmente os não priorizados Aparece um órgão dele na fila e ele é chamado pra vir Nas pressas, né? Correndo E aí ocorreu o transplante E existem os pacientes priorizados Que são aqueles pacientes que estão muito grátis Não conseguem sair do hospital E muitas vezes os pacientes entram em droga vasoativa Entram em uma assistência ventricular Precisa de uma espécie de coração mecânico pra poder mantê-lo E outros critérios que envolvem a priorização oficial Então, no caso do Fausto Silva Se ele perfizer os critérios de priorização Ele será priorizado como todo e qualquer paciente brasileiro Que perfaça os critérios de ser priorizado Uma vez que ele não perfaça os critérios de ser priorizado Ele não será Então, isso como eu falei É extremamente controlado pelo Ministério Público E essas coisas também têm outros fatores limitantes Porque não adianta simplesmente ele ser alguém priorizado Porque ele também é um indivíduo alto Mais de 1,90m Então, ele vai precisar de um coração também maior do que o normal Aja coração, né, bicho? Aja coração E não aparece Ele falava muito nessa frase Ele, Galvão Então, ele está na dependência de que apareça um doador Que seja, tem uma massa corpórea Principalmente de estatura também Que seja um pouco mais próxima da dele E não é todo dia que isso acontece Então, essas são as situações de Faustão Então, se ele está lá internado Claro, a gente não pode precisar com muitos detalhes Porque só quem está realmente em cima Mas, de acordo com os boletins Ele está internado Parece que é um paciente de causa isquêmica Andou tendo alguns infartos E alguns entupimentos, né No passado, nas coronárias Isso levou a enfraquecimento do coração Parece que também está com um problema renal envolvido Provavelmente por causa da própria insuficiência cardíaca Que é o coração que embobeia sangue para o rim trabalhar Quando a população não bombeia sangue direito O rim também sofre Sobrecarrega E isso E como ele está em uma UTI Então, não está em casa Então, há de se chegar à conclusão Que ele esteja realmente em uma situação de priorização Por causa disso Porque ele de fato Pé faz Então, a gente tem que ter um pouquinho Um centro de cuidado com isso Porque não é porque é uma pessoa famosa E abastada E tem condições de ir para a frente da fila Mas também não quer dizer que ela vá para o final da fila Se ela quer fazer o direito Até porque é um paciente do SUS Paga seus impostos E tem tanto direito quanto nós Todos nós temos esse direito igual no SUS E o sistema de transplante brasileiro É uma das coisas que a gente Logicamente tem que melhorar Muitas coisas ainda Mas é uma das coisas que nos dá muito orgulho É o segundo maior sistema de transplante do mundo O público Eu não sei ele precisar Com certeza Mas acredito que seja o primeiro O maior sistema público do mundo Massa Agora, doutor Para a gente Desmiuçar melhor esse problema O nome é bem claro É insuficiência cardíaca Ou seja, o coração Ele não está Mais capaz De dar conta De bombear Agora, o que é que levou O que é que leva Na maioria das vezes Acho que é mais de um fator Deve ser mais de um fator Mas o que é que tem levado As pessoas a terem insuficiência cardíaca? Veja bem, Vitor A gente No caso do transplante Não é apenas o paciente Que tem uma insuficiência cardíaca Que é direcionado Ao tratamento Transplante cardíaco Que é a troca do órgão Você pode trocar o órgão Em outras situações Onde o coração Não está insuficiente Como, por exemplo Arritmias malignas intratáveis Que a pessoa pode morrer A qualquer momento Então, muitas vezes Você tem que trocar o coração Dores intratáveis Então, você tem um paciente Que tem um coração Até suficiente Mas ele sente tanta dor Tanta dor Tanta dor Que não conseguimos tratar Essa dor E pode estar indicado O transplante Como modalidade terapêutica Então, não é basicamente Só o caso de insuficiência Mas as insuficiências cardíacas Elas são É um diagnóstico Que a gente chama Sindrômico Nós temos várias causas Diferentes Que terminam na mesma Síndrome de insuficiência cardíaca Então, nós temos As miocardiopatias Entendeu? Congênitas ou adquiridas Causadas por problemas No caso das adquiridas Causadas por problemas vasculares Do tipo Os infartos Que a gente está acostumado a falar Então, a pessoa tem lá O infarto Aquele infarto Aquela área do coração Que recebia aquele vaso Que entupiu Ele morre E aí, aquela área Palatinamente Começa a dilatar E atrapalha A coordenação do músculo E a efetividade Em bater Adequadamente Dando o volume Que o nosso corpo precisa Para continuar Fazendo suas funções básicas E principalmente Quando ele precisa Aumentar as suas funções Como no caso De subir uma escada Para fazer um exercício Então, nós temos Uma demanda basal E tem uma demanda Mais dinâmica Que é quando a gente Precisa fazer um esforço Então, problemas Valvares também Então, um problema Valvar crônico Pode levar a uma miocardiopatia E uma hipertensão Uma hipertensão arterial crônica Pode levar a uma miocardiopatia Que é uma doença De miocardiopatia E tudo isso pode levar A uma insuficiência cardíaca Doenças renais Podem levar a amiloidose Que leva a insuficiência cardíaca Então, a insuficiência cardíaca Como o próprio nome já diz O coração não é suficiente Para quê? Para satisfazer as demandas do corpo As demandas dos órgãos Então, existem vários graus Ela começa leve Onde você Sobe Sobe alguns lances de escada E se cansa mais fácil Do que outros Depois começa a ficar Ficar mais fácil Você se cansar Os pequenos esforços Até que tem uma hora Que você Não consegue nem tomar banho Não consegue levantar E daqui para ali Porque você cansa Começa a cansar Como se estivesse Apogando no seco Porque o coração da gente Ele é dividido em duas partes O direito e o esquerdo Mas eles estão juntinhos Separados por um seco Mas esse coração direito Ele bate Para poder mandar o sangue No pulmão oxigenado E esse sangue oxigenado Entra no coração esquerdo Que manda para o resto do corpo Então, quando o coração esquerdo Começa a falhar Então, o coração O pulmão começa a congestionar Com esse sangue Por isso vem o cansaço E também Mesma coisa Quando o coração direito Também começa a falhar Ele acaba não mandando Sangue suficiente Para todo o resto do sistema Então, é assim que a gente Vê o coração Uma integração de duas câmeras Que estão juntos Mas estão também Ao mesmo tempo separados Certo? Mas isso é a insuficiência cardíaca Lembrei muito A minha avó Quando começou a ficar doente Ela reclamava muito De se cansar Se o coração estava fraquinho E foi preciso isso De fazer hemodiálise Tudo isso que o senhor Está falando aí Tudo desse jeito Então, você Agora chama muito A atenção O assunto Porque As doenças cardiovasculares Elas Seguem tendo Uma grande quantidade De São causas de morte Acredito que no país Ela está na liderança Entre os líderes E as pessoas Têm que tomar cuidado Tem muito infarto Acontecendo também De pessoas jovens Não é, doutor? As pessoas têm que tomar Muito cuidado Com alimentação Exercício Procurar sempre os médicos Para realizar exames É, a principal causa De morte no Brasil Hoje Normalmente Eu costumo dizer Que é a mesma doença Apenas muda Que uma É no território cerebral E a outra No território cardíaco Mas ambas são doenças Vasculares Então, o acidente Vascular cerebral É o infarto cerebral É uma doença Entendeu? Uma doença causada Pela mesma causa Que leva ao infarto cardíaco Infarto miocardio Que é uma doença vascular Ou seja, é a doença Aterosclerótica A formação de placa Com o tempo Dentro dos vasos Acaba entupindo Esses vasos Então, quando entope Um vaso cerebral Você tem um acidente Vascular cerebral Quando você entope Um vaso cardíaco Você tem Uma coronária Você tem um acidente Vascular miocardio Seria um infarto cerebral E um infarto miocardio Entendeu? Então, assim É a principal causa de morte Eles estão empatados Em alguns países Um passa Um na frente do outro Mas basicamente É basicamente A doença por trás Que leva a isso Seria as dislipidemias Quando você tem Um colesterol alto Cronicamente Durante várias décadas O triglicerídeo alto Durante várias décadas Claro que se você tiver Um colesterol um pouco alto Em tese Seria necessário Mais décadas Para levar esse prejuízo Do que se você tiver ali Alto demais Sempre muito cedo Poucas décadas Você já pode estar Com o seu vaso entupido E uma coisa Que acelera muito É a questão também Do tabagismo O tabagismo Por si só Tem um fator agressor Direto do endotélio Dos vasos E acelera muito Essa questão Quando a gente pega Um paciente Até um pouco mais novo Com 40 e poucos anos Tem lá placas Nas suas coronárias Lesões coronárias Esse paciente Normalmente a gente Pode fazer a pergunta Fumava Fumava um bocado Ele diz Doutor O senhor ainda nem sabe Nem meu nome Mas já sabe Porque eu fumava Porque a fluidade É difícil Você ter isso Então geralmente Quem tem é um fumante Então é por isso Que eu estou perguntando Se você fuma Quando ele não é fumante Quando a gente vai atrás O colesterol Sempre foi alto E o glicerílio Sempre foi alto Agora Nós temos pessoas Que nascem Já tem uma tendência genética Para ter Hipercolesterolemia Hipertribliceridemia Esse colesterol De glicerílio alto E pessoas que desenvolvem É aqui onde entra Os fatores modificáveis Ou seja O exercício físico A alimentação Mas lembrando Que tudo isso Só vai ter Um benefício Se for crônico Porque a própria doença Tem uma cronicidade E não adianta você Querer resolver isso Muito de forma aguda Então a mudança Do estilo de vida Da forma de comer E da forma De se exercitar Principalmente com exercício aeróbico Levam a redução Desse colesterol Porque aumenta o gasto Diminui a ingesta E aumenta o gasto De energia Isso funciona Mais ou menos Como uma avenida Principal Você tem que sair De um ponto Levando uma carga Para ser gasto Em outro ponto Então se o outro ponto Não gasta Que é o músculo O que acontece Com essa avenida Começa a congestionar Começa a congestionar De gordura Então o músculo Tem um papel muito importante Principalmente Quando ele se desenvolve E é aqui onde entra Também a questão Do tipo de exercício Porque não é qualquer tipo De exercício Que leva um aproveitamento Maior Em prol da saúde Não Então é claro É melhor o exercício Errado do que nenhum Mas os exercícios Mais aeróbicos Aqueles que estimulam Mais o metabolismo Aeróbico Que leva a uma coisa Que a gente chama De beta-oxidação Do ácido graxo Eles são mais benéficos Do que os exercícios Normalmente Que levam Basicamente mais A hipertrofia E no caso Das academias Essas academias Elas focam Um pouco mais Na questão Da hipertrofia Da definição Quando na verdade Os exercícios Para fibra De tipo 1 Que seriam aquelas fibras Mais acostumadas Com o metabolismo Aeróbico Que vão trazer Um pouco mais De saúde Para você Então aquele pessoal Que corre Faz corrida de fundo Faz maratona Triatleta É um exercício Normalmente mais Que leva a uma saúde Mais facilmente Do que o outro Entendeu? Mas é isso aqui Que a gente tem que ver Voltando um pouquinho Para a questão Do transplante Vamos lá Faustão conseguiu O coração A gente está usando Faustão como exemplo Aqui porque É o que está No centro Da discussão Mas depois Do transplante Depois que a pessoa Consegue esse novo coração Como é que é Essa adaptação Do corpo Às vezes tem rejeição Como é que é Para Não quer dizer Que recebeu Ou já vai estar Com a saúde 100% Logo Como é que é isso Doutor Depois que recebe Esse coração O transplante É um processo Complexo E requer você Ter cuidado Com várias etapas Então primeiramente A questão Da compatibilidade Então Em tese Todos nós somos Incompatíveis Quando vai se realizar Um transplante O que a gente busca É saber se não tem Alguns anticorpos Preformados Que possam Reagir mais Então a gente faz Todo esse perfil Do paciente Do que ele precisa Das necessidades dele E aguarda Através Do ato bonito Que é o ato Da doação Da sua família Aguarda-se Que o órgão Realmente Venha a servir Para esse paciente Que está para recebê-lo Então Esse órgão Tem que perfazer As exigências Então não é porque Também as pessoas Vão doar Que esse órgão Será utilizado Então a grande verdade É que apenas 30% dos órgãos Doados São efetivamente Aproveitados Compatíveis Não só compatíveis Existem outros critérios Que levam a gente Também Mesmo às vezes Um órgão compatível Não poder pegar esse órgão Entende? Porque não vai ser bom Para o transplante Então São critérios técnicos Então A gente pede Que haja um aumento Das doações Como um todo Para que a gente Aumente também Essa pequena parcela De aproveitamento Então veja como É uma coisa Não é fácil Então A gente Precisa que aumente Essa parcela inteira Para que tenha Um aumento também Da pequena parcela Que de fato A gente Aproveita Então há critérios Muitos critérios médicos Que não levam Ao aproveitamento Do órgão Que muitas vezes Foi doado Então é por esse motivo Que a gente precisa Dessa ajuda No caso No caso dele Que é uma pessoa Que tem uma estatura maior Acrescenta-se isso A dificuldade Você tem que encontrar Um doador Aparecer um doador Também com a estatura maior E para que dê certo Existem alguns limites Existem alguns conceitos Que a gente pode tentar Pegar um coração menor Tem algumas situações Muito específicas Que é o que dá para fazer Mas já sabendo Que é um pouco mais difícil Então tem todo esse trabalho Depois que o coração É colocado Que é um outro trabalho Aí quando aparece um coração É um trabalho De 20 a 24 horas Até efetivamente Esse coração está Ter saído do doador E está efetivamente Batendo o receptor E aí começa depois Além de toda essa luta Depois mais uma outra Luta muito grande Que é o pós-operatório Que não é um pós-operatório comum É um pós-operatório Mas bem específico Com algumas questões Bem específicas Do transplante É que é profissionais Treinados Já experientes Com esse tipo De procedimento E depois disso Já daí para frente Começa também Toda a questão Da imunossupressão Porque já é um órgão Estranho Tendo que trabalhar E já entregar muito Ou seja Tendo que ser suficiente De maneira muito aguda Entende? Então existe muita exigência Para cima desse órgão Logo imediato No caso do coração É assim No rim No caso do transplante de rim Você pode colocar o rim Se o rim ainda não pegar Eu posso ir fazendo Hemobiálise Até ele ir melhorando No caso do coração Um pouco mais complicado Que já cobra muito dele Que ele já seja suficiente Então a gente vai Tateando isso aí Aí as questões Das rejeições São mais Coisas de aparecimento Mais crônico Porque os exames prévios Principalmente A ciência moderna Já diminuiu muito Aquelas situações De rejeição Hiperaguda Extremamente aguda São rejeições Que muitas vezes Dão ainda na sala cirúrgica Então no pós-operatório imediato E agora a gente pega Mais rejeições Do tipo celular Que levam Cinco a sete dias Para começar Que é a resposta do corpo Para começar Esse tipo de rejeição Então existe rejeição Por anticorpos Que é uma rejeição Muito forte E ela que é estudada Em todo esse Esse levantamento prévio Existe a rejeição celular Que é uma rejeição Que vai aparecendo E a própria rejeição moral Ela pode vir Aparecer depois De colocar no coração Porque passa a ser É um tecido Que não é seu E que está lá dentro Trabalhando Corpo estranho E o corpo Acha Aquele tecido estranho E o tecido Acha estranho também O corpo E o sangue Que ele está recebendo Que não é o corpo Nem o sangue Que ele recebia É o sangue De uma outra pessoa Então O pessoal Comenta muito Que o transplante Principalmente o coração Algo muito Frankenstein Mas a verdade É que é um É uma maravilha Da ciência E os pacientes Que se recuperam A gente Brinca Diz assim Que é trocar Uma doença Por outra Mas eles Doutor Mas a troca Vale muito a pena Doutor Doutor Para encerrar Para encerrar aqui Falar aqui Rapidinho Para as pessoas Que estão Nos acompanhando O que é que Tem que fazer Para cuidar Para cuidar do coração Evitar essas doenças Evitar infarto Evitar qualquer tipo De problema No coração Doutor Quais seriam As dicas principais Que o senhor daria Vamos lá Um exame Um exame de triglicerídeo Basicamente São os screens Suficientes Para poder mostrar Se você Muitas vezes Herdou algo Então eu posso pegar Uma criança E fazer um exame Nela E ela está lá Com o mil de triglicerídeo Isso aqui já Não é normal Uma criança Com o mil de triglicerídeo Que é um outro fator Que acontece E aí a gente Intervém A partir daí Uma pessoa Comum Que não tem Essas Prespoções genéticas Bem estabelecidas Ela vai desenvolvendo A doença do metabolismo À medida que Um Ela se alimenta Sempre mal Não de maneira adequada E Se ela também Não vai dando A carga de exercício Que leva ao gasto Metabólico O suficiente Para manter sempre Os seus níveis De colesterol Baixo E triglicerídeo Baixo Então triglicerídeo E colesterol São basicamente As moléculas De carreamento De gordura Então elas Não foram feitas Para estarem ali Elas são feitas Para tirar a energia De um ponto E levar para outro Então se você tem Um local Que não está gastando energia Ela acumula A energia dos vasos E aí aquilo Vai reagindo Outra coisa também O rastreio do diabetes Desde cedo No caso do diabetes tipo 1 E o diabetes tipo 2 Que é um diabetes mais Produto Desse desmetabolismo Que a gente vai tendo Com o tempo Da má alimentação Da falta de exercício É isso que levaria O diabetes tipo 2 Então basicamente É isso São essas Essas Então se você Mantém isso aqui Você já está fazendo As condutas Que você Pode garantir Pelo menos Seu colesterol Está baixinho Está meio caminho andado Já Doutor Muito 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 obrigado Pela sua participação Aqui No nosso Fala Tu Podcast Trazendo Prestando esse serviço Para a população Muito importante A gente tratar desse assunto Parabéns Pelo seu trabalho Na Procap Mais sucesso E mais vidas salvas Um abração Obrigado Conta conosco Qualquer hora que precisar Valeu Recording stopped